Música Você sempre soube que decascar abacaxi é um verdadeiro problema. Hoje vou ensinar para vocês que não é tão complicado assim. Vamos lá! Música Uma luvinha para manter o aspecto de higiene. Música O nosso problema, o nosso abacaxi. Música Vamos lá! Primeiro passo. Música Vamos tirar essa parte inicial que não serve para nada. É aguado e rola a pena ir para o lixo. E essa parte do fundo, que não é tão legal, nós vamos também descartar. Feito isso, pegamos uma faca, de preferência uma faca fina, que é para permitir entrar no abacaxi. Então, com a faca bem fininha, a gente vai fazer esse corte inicial, a gente sai circulando todo o conteúdo do abacaxi. Música Música Coloque a faca bem profundamente, para que ele chegue quase no outro lado do abacaxi. Música Música Feito isso, viramos, fazemos a mesma coisa, no lado inverso. Música Fazemos a mesma coisa, no fundo do abacaxi. Música E agora, aquela trabalheira que sempre foi de cascar o abacaxi, está quase no fim. Música Música Vamos experimentar, fatiar uma das rodelas. Música Com a ajuda de um garfo, você segura aqui, marca aqui a espessura da fatia que você quer. Música Sai limpinha, limpinha. Música Mas vamos tentar, tirar todo o conteúdo. Música Aqui está, vai para o lixo. Música E está aqui, nosso abacaxi todo de cascadinho. Música E aí, é só você fazer as rodelas, nas dimensões que você preferir. Música E assim, minha gente, aquele problemão de cascar um abacaxi, está resolvido de uma forma bem simples. Você cronometou, eu acho que não deu nem dois minutos. Ao passo, que de cascar na forma anterior, tem a necessidade de você tirar toda a casca, depois ir talhando para tirar aqueles espinhos. Foi bem mais prático? É isso aí. Música 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 Música